Fala galera, nós somos do Bence Brasil YouTube Me coloquei Prepara, valendo Valendo também, isso aí Comeu uma mosca Tinha uma mosca no meu nariz Valendo, 3, 2, 1, valendo Fala galera, nós somos do Bence Brasil E vem uma coreografia top pra vocês Então curte, comenta, compartilhe Vem dançar com a gente, vem! 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 Tchau, 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 tchau O que é isso?